Porto que é o vereador da região, aqueles que admiram os pobres e não tem tiração Leva o mundo afora que nem pagou a dimensão, um dia eu cheguei somente eu no parque de exposição Daquele cara humilde, estava lá fora então, eu perdi o porto e me levou lá pra dentro então Eu fiquei muito humilde lá dentro, o cara falou, cai pra dentro meu irmão Porque Deus está por nós, desperdi eu e está pra cidade então Leva o mundo afora que nem pagou a dimensão, por isso quem perdeu o porto eu trago no coração